Boa noite, o Chico, a Everson aqui de Mato Grosso, tudo bom? Oi, Fido, Everson. Chico, eu queria entender o que acontece com essas motos de hoje em dia, que todas elas vêm com limitador. Eu imagino assim, que seja para a durabilidade do motor, né? Para aguentar mais quilometragem, não chegar no limite do motor, eu entendo que seja isso. Mas aí se você pega, a Twister nova agora, a 300, 155 ela limita, não passa mais. Vai ter tanto giro, não passa mais daquele giro. Aí é que nem eu falei, entendo que é para conservar o motor, aumentar a durabilidade. Mas aí você pega a Twister que vem até 2008, ou aquela titãzinha antiga, 99, 2000, e você metia o pau nela aí, e o Twister minha, eu deitava no tanque ali, naquele tempo que a gente era jovem, fazia uma loucura, e ela parava 160, e ela passava 160, não tinha esse negócio de cortar giro. E o motor, para 200 mil quilômetros, para cima, né? Super durável aquele motor, fantástico. Melhor moto de baixa cilindrada que eu já tive, e nunca tive de alta cilindrada também, mas eu achava incrível aquele motor. E podia descer o sarrafo nele, que ele aguentava. E essa nova agora, tudo com limitador, não aguenta a metade que esse motor antigo aguentava. O que acontece, tio Chico? Mas é só esse aí, meu comentário. Um abraço, até mais. Ô, Fido Ever, isso aí é um outro tempo, né? Construção diferente, são motores carburados, é outra situação, promote também as leis de emissões de gases poluentes diferentes. É outra situação. Então, quando você vai para motores que tem mais restrições, tanto de ruído, tá? Porque antes desses motores irem para as ruas, esses motores, eles vão para uma bancada, eles vão para uma homologação. Então, tem que ter limite de ruído, tem que ter limite de emissão de gases poluentes. Então, coisa que esse motor que você falou, lá atrás não tinha. Era promote, sei lá, nem se tinha promote na época, ou se era... Não tinha, porque depois foi o 3, mas no início dos anos 2000, acho que nem tinha promote. Entendeu? Então, esses motores, eles já têm. Então, tem que ter... Eles são muito limitados, tanto para o limite máximo de giro, de corte de giro, né? O corte lá, quanto para o normal, a operação normal. Então, tem a questão do ruído e tem a questão de emissões de gases. Então, agora está cada vez mais restrito. Então, por isso que você vê motores que cortam antes, que tem mais limitação, diferente de motores carburados, lá de trás, que não tinha isso. Então, são regras, as leis de emissões de poluentes, de gases poluentes, e de ruído, que antigamente ou não tinha, ou eram menos restritas, e que nesse momento, agora, são muito mais restritivas. Isso gera toda essa limitação de potência, limitação de giro, e o corte de giro mais cedo, além de, como você mesmo falou, proteção do motor, né? Hoje, as montadoras têm uma noção muito mais, muito maior de proteger esses motores. mas o que bate mesmo de dificuldade são as leis de emissões de gases poluentes e ruído. É isso que, na homologação, que gera esses motores hoje com essa super proteção, né? Principalmente quando se fala no momento do corte de giro. E que muitas pessoas vão lá, remapeiam e acabam com isso. Então, você vê, é uma burocracia. É uma burocracia. É uma coisa que o cara vai lá, compra a moto, tira o escapamento. O cara vai lá, compra a moto, e remapeia. Acabou. Não tem fiscalização. Então, você vê que é só uma burocracia, é só pra constar. É só pra ficar mais caro, é só pra deixar o produto mais caro. Por isso que eu digo, gente, o Brasil, ele tem leis que são burocráticas. É só burocracia. Depois que você vende a moto, que cai na mão do condutor, do consumidor, ele arranca o filtro pra fazer mais barulho. Ele arranca a ponteira, deixa só o cano, o escapamento só o cano, tira o catalisador. Ele vai lá no remapeamento, tira todo, muda todo o remapeamento e dane-se, entendeu? Eu não tô falando que remapear é ruim, não. Pelo contrário, eu até incentivo. Mas, principalmente, na hora de arrancar o escapamento, deixa só o cano, tira o catalisador, faz tudo na moto que ele quiser. E não existe nenhum tipo de fiscalização. Isso é real. É agora. Só pra vocês verem que é pura fachada, burocracia, arrecadação. O Estado mesmo, ele não tá nem aí pro que acontece no pós-venda. Ele não tá nem aí. Tanto que você ouve aí um monte de moto passando aí, fazendo malzoada, incomodando a vizinhança, a galera alegando que loudpipe save lives. Nada disso. É porque quer mesmo fazer barulho. Não é pra se salvar, não. É porque acha que é legal incomodar as pessoas. E aí, cadê o Estado pra poder botar em prática essa burocracia? Faz nada. Cadê os salvadores burocratas lá dos bichinhos na floresta? Tô nem aí. Cadê? Controlar as emissões de gás poluentes? Cadê? Não tá nem aí. Você vê que é mais uma burocracia pra dificultar. E tudo isso onera o custo da moto. Onera, tá, gente? Porque a montadora, na hora de pegar uma moto dessa, ela tem que homologar. Ela paga por isso. Tem custo envolvido. Tem limitações. E isso fica mais caro pra gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.